Olha só, estão me perguntando aqui, eu devo estudar explicando conteúdo pra mim mesmo? Como assim? Olha, eu sei que você talvez já tenha feito isso ou nunca fez, mas é bem comum que as pessoas estudem qualquer matéria, sei lá, desde a Biologia, História lá no colégio até a matéria mais complexa aí no concurso que você for fazer e dê uma lida, tente entender e depois fique explicando. Se o pessoal falar, explica como se fosse dar uma aula. Isso comprovadamente é a melhor forma de estudo, assim você nunca mais esquece. Olha só, eu vou te contar uma coisa. Sempre que vem com esse papo de nunca mais esquece, eu confesso que eu dou uma mutada no que estão falando. Eu não acredito minimamente nisso, tá? Não acredito mesmo. Porque a minha experiência mostra, e olha, que eu tenho estudado. Desde o colégio, faculdade, concurso, mestrado, doutorado, pra dar aula, pra escrever livro. É verdade que eu esqueço, eu esqueço até o que eu escrevi nos meus próprios livros, sabe? Os detalhes dos detalhes. A minha memória não é essa maravilha, tá? Eu sou bem limitado e acredito que você também tem essa limitação, a menos que você seja um gênio. Mas se você é um gênio, acho que eu não ia estar aqui no YouTube procurando sobre estudo, não é verdade? Então, quando vem com esse papo de nunca mais esquece, eu já te digo, pode esquecer e esquece esse método. É que nem quando o pessoal vem falar, se você fizer um mapa mental, revisar, não sei em quantos dias, quantas horas, você nunca mais esquece. Presta bem atenção quando falarem nunca mais esquece, você esquece esse método. Não existe milagre, pessoal, só existe trabalho. Agora, concretamente, quanto à revisão, qual a melhor forma de revisar, então? Eu devo explicar em voz alta? Olha, eu só recomendo que você faça isso muito pontualmente. Seja quando você estiver preparando pra uma prova oral, né? E aí você faça isso com um ou outro ponto, só pra dar uma treinada. Seja quando for uma matéria muito complexa. Sabe aquele cenário que você leu, que tem, sei lá, quatro posições, exceção em cada posição? E a coisa que você tentou decorar ali, mas no final você sente que qualquer detalhezinho pode faltar? Então você vai fazer o seguinte, você vai ler uma vez aquilo, depois você vai ler já forçando a decorar. Você vai tampando ali com a mão as posições, como a gente faz desde criança, e se força a lembrar o que está escrito ali. Beleza. Depois de você ter feito isso, e efetivamente ter tentado concretizar aquilo colocado na tua cabeça, e sentido que você já se pelo menos forçou a decorar, aí você pode, uma vez, tá? Dar uma explicada. Mas não é como se você fosse aqui sentar e ter uma plateia de 300 pessoas na tua frente, tá? Não precisa disso, não precisa da formalidade. A ideia é que você tente tirar da sua memória, e somente da sua memória, aquele cenário que você leu, aquelas posições, aquelas exceções, entendeu? Então não é que você deva começar a fazer uma aula com as formalidades, orar pra frente do espelho, como se fosse treinando a oratória. Não precisa disso. Mas eu quero que você use isso com muita parcimônia. Eu até te daria uma dica. Não é pra ficar revisando e explicando em voz alta. Não precisa disso, de verdade, tá? Se você perguntar, devo fazer isso? Eu diria, como regra, não. Não, praticamente não. Se você não fizer isso nunca, você pode perfeitamente aprender a matéria, decorar e passar. Com tudo, aquela outra técnica de revisão que eu sempre ensino pra vocês. Mas, se você quiser usar isso muito pontualmente, de novo, pra um objeto ali, que seja um negócio intrincado, enrolado, você pode usar pontualmente, mas depois de se obrigar a decorar. Com a leitura. Que é o que você vai usar em 99% dos casos, em 90% do seu tempo de estudo. Tá bom? Então não se importa não com esses cenários de nunca mais esquece. E essa é mais uma técnica que eu recomendo que você, em regra, não use. Ou use com muita temperança, com muita parcimônia, muito pontualmente. Tenho certeza que é desse jeito. Você não vai perder tempos e tempos fazendo essas posições pra ninguém, tá? E ao mesmo tempo, você vai conseguir aprender a matéria com o básico. Porque é o básico que funciona.